Fala turma do quarto ano, tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando nossa semana de vídeo-aulas, né? Estamos chegando ao fim do ano aí, né? Quarto ano. Logo, logo vamos encerrar as nossas atividades aí do bimestre, né? E ó, acabou. Espero que o ano que vem possamos nos rever, tá? A gente retornar pra escola e a gente se encontrar novamente, né? Quarto ano, eu não vejo a hora. A gente voltar tudo ao normal, voltar lá pra escola, né? Rever vocês, a gente fazer nossas atividades lá na quadra, não é verdade? Estou aqui também ansiosa pra que isso aconteça igual a vocês, tá bom, Quarto ano? Mas, enquanto isso, vamos continuar com as nossas vídeo-aulas. Não deixe de nos acompanhá-la no canal do colégio, hein? No YouTube. Hoje estou aqui pra nossa vídeo-aula de ginástica. Isso mesmo. vamos fazer nossos alongamentos, tá bom? Vamos fazer nossos exercícios na escada da agilidade, ok? Lembram que eu faço com fita crepe aqui no chão, como se fosse uma escada? É isso mesmo que vocês vão fazer também. Vamos fazer bastante exercício hoje. Combinado? Vamos começar, então, Quarto ano. Vamos lá! Vamos começar, então, com os nossos alongamentos. Então, vamos lá! Lembrando que a gente conta até 10, lembra? A gente faz direita e esquerda, sempre contando até 10. Isso mesmo, vocês já estão acostumados, não é? Então, vamos lá! Vamos começar nossos alongamentos, ó. Carninhas unidas, braço lá em cima. Desceu, contou até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Subiu devagar. Olha o pescoço aqui do lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! O braço aqui na frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O braço aqui atrás agora, ó. Segurou aqui atrás do cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Afastou as pernas. E nós vamos descer lá embaixo de novo, tentando tocar no chão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Vamos segurar a perna aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Aqui atrás, ó. Vou fazer de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Afastou. Flexionou a perna direita, ó. Nós vamos descer lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu lentamente para a esquerda. Flexionou, segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Subiu. É isso aí! Agora, vamos pegar a nossa fita crepe para a gente fazer a nossa escada da agilidade. Lembra? Então, eu já vou montar aqui no chão e já mostro aí para vocês. Ó, já montei aqui. Estão vendo? Lembra que a Pro já ensinou vocês a fazerem essa escada da agilidade? É bem simples, né? Ó lá, ó. Parece uma escada no chão, não parece? Certo? A gente faz um retângulo bem grande. E depois vem fazendo, ó, vários quadrados. Certo? Então, olhem lá. Facinho de fazer. E vocês já sabem fazer. Vamos começar, então, os nossos exercícios. Vamos lá? Então, como que a gente vai começar primeiro? Primeiro, a gente vai começar pulando com os dois pés, ó. Pula, pula, pula. Pula. E volta de costas pulando, ó. Sem pisar na linha. Combinado? Vamos fazer, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Agora vamos de um pé só, só com a direita, ó. E vou voltar de costas também. Agora vamos tentar com a esquerda. De costas também. Opa, quase cair, hein? Com a esquerda de novo. Agora direita. Volto com a esquerda. Volto com a direita. Volto com a esquerda. Muito bom. Vamos fazendo. Bom. Agora vamos passar correndo, elevando o joelho, ó. Sem pisar nas linhas, combinado? A gente passa correndo, elevando o joelho. Ó. Rapidinho. Sem pisar. Vamos lá. Leva o joelho. Leva o joelho. Nem em cima. Vou lá. Mais uma vez. Isso aí. A última. Muito bom. Agora, colocando o cão canhar lá atrás. Ó. Viu? Sem pisar na linha também. Calcanhar lá atrás. Encostando lá na bunda. Tá. 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 Mais uma vez Uma última Vamos lá Boa! Olhem só Tomem uma água Que a gente vai continuar Tem mais exercícios, tá bom? Agora nós iremos fazer lateral Ok? Então, eu vou entrar dentro do quadrado E sair Entrar, sair Ó, eu entro e saio Ok? Eu vou fazer este movimento Só que a gente vai fazer rapidinho, tá? De entrar e sair Vamos lá? Ó, sem pisar nas linhas também, combinado? Vai e volta Ó, sem pisar nas linhas Boa! Ó, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó. É só uma? A última vai terminar. Agora nós iremos fazer fora dentro, fora dentro. Então, primeiro para fora, depois para dentro. Combinado? Vamos lá. Segue os exercícios aí. Sem parar. Segue os exercícios. Boa! Agora vamos fazer ao contrário. Primeiro dentro, depois fora. Combinado? Vamos lá. Agora é o contrário, né? Primeiro dentro. Primeiro dentro. Primeiro dentro. Aê! Muito bom, turma. Deu para cansar esses exercícios, né? Agora, turma, para a gente encerrar a nossa aula de ginástica, vejam só, nós vamos fazer uma atividade aqui que envolve a nossa coordenação e a nossa concentração, tá bom? E o equilíbrio também, tá? Então, vejam só, a Pro colocou aqui, ó, uma fileira de garrafinhas, tá? E vocês vão precisar também de uma bolinha, qualquer bolinha. Você vai colocar, ó, na sua primeira garrafa aqui. O primeiro, nós vamos fazer com a mão direita. Então, ó, eu não posso ajudar a outra, a outra vai lá para trás. Eu venho com a minha mão direita e eu tenho que passar a bolinha para a próxima garrafa, ó. Vamos ver, tem que deixar. Uh, olha lá, ó. Não ficou. De novo. Eu tenho que colocar ela. Ficou. Vira. Agora eu passo para a próxima garrafa. Ficou de primeira essa, hein? E agora? Uou! Consegui todas. Agora eu volto a minha bolinha lá para a primeira, ó. Tudo com a mão direita, sem auxílio da outra mão. Ó, ó. Oh! Consegui! E agora a minha última. Ah, na última, deixei cair. De novo. De novo. Ó lá. Concentra, concentra, tia Cíntia. A gente tem que concentrar. Aê! Consegui! Agora, nós vamos com a mão esquerda. Vamos lá? Ora, vamos fazer a mesma atividade com a mão esquerda. Ok? Então, a direita fica lá atrás. E nós vamos fazer com a mão esquerda agora. O mesmo processo, tá? Tentando colocar a bolinha em cima da garrafinha. Ó, já consegui uma. Duas. Ó, tô melhor agora, hein? Tô mais concentrada. Ah! Só porque eu fui falar, né? A gente tenta de novo. Aê! Viu? Agora vou voltar lá pro início. Agora é mais difícil, hein? Ah! Ah! Iê! Quase. Ah! De novo Aê! Agora sim eu acabei E vocês vão treinando também na casa de vocês Mão direita e mão esquerda Então é isso aí galera do quarto ano Nossa aula de ginástica vai se encerrando por aqui Não esqueçam, hein? Toda semana a Pro coloca nova videoaula Lá pra vocês no canal do colégio Estejam acessando, tá? No Youtube, o canal do colégio Toda semana tem uma nova videoaula lá pra vocês E vou deixar aqui pra vocês essa atividade, tá? Não deixem de estar fazendo mão direita e mão esquerda Treinar a nossa concentração A nossa coordenação motora e o nosso equilíbrio Combinado? Então é isso aí Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima semana, quarto ano